Olá, meu nome é Reinaldo Caseiro Vicente, eu sou o atual presidente da Sociedade Bandeirante de Orquídeas. Eu tenho um orquidário aqui em São Paulo, em casa, cerca de 500 plantas. Eu cultivo numa idícula, perto de casa, é um cultivo simples, mas já cultivo há mais de 10 anos. A exposição é feita com o auxílio dos próprios orquidófilos e as outras associações. Então, nós temos, durante todo o ano, a gente visita as associações, visita as exposições e chega agora ao convite e o pessoal vem, traz, convidamos e o pessoal vem para cá. Essa exposição, ela acontece aqui no Clube da Nespa, já é a sexta edição. E sempre na terceira final de semana de outubro, sempre acontece nesse final de semana. Ele já, a comunidade toda, a orquidófila já sabe que no terceiro final de semana existe a nossa exposição. Tá, aqui a exposição, nós temos 22 associações que foram convidadas, estão presentes. Nós estamos com 600 plantas expostas de diversas localidades e temos espécies, temos híbridos, temos, acho que nós chamamos de botânicas, que são aquelas orquídeas pequenas, que são plantas terrestres, orquídeas terrestres e... Bom, a variedade aí é muito grande. Bom, a exposição, ela tem muitos detalhes, né? Então, você vai desde o princípio da divulgação da exposição, quer dizer, você vai... A gente luta para colocar a batéria, a exposição na mídia. Não é todo mundo que, embora seja uma... Quando você fala em orquídeas, todo mundo gosta, Mas a mídia, ela não é qualquer lugar que você consegue colocar. Então, o ponto mais difícil é realmente a gente colocar a exposição na mídia. Depois tem os detalhes, que realmente de montagem, dos convites, de material de exposição, de decoração, quer dizer, tem um monte de detalhes. Então, nós somos, na sociedade, em 35 pessoas. O que a gente procura fazer é dividir cada um, fazer uma tarefa para que cada um faça uma coisa. Todos nós temos as nossas atividades profissionais que demandam tempo, né? Então, isso para a gente é o prazer. Mas o problema é que, embora seja o prazer, quando chega nessa época da exposição, a gente tem que se dedicar ao máximo para que a coisa aconteça, tá? Então, são aí quase 60 dias entre o planejamento e a exposição que a gente está, muitas vezes, deixando de fazer as coisas profissionais para montar a exposição. Essa é a parte mais difícil. Então, por isso que a gente tem que pulverizar cada trabalho. E aí que nós montamos um cronograma de trabalho, cada um pegando uma parte, a gente vai checando item a item como está o andamento do processo. É assim que funciona. Se não, não vai. Porque se cada um não tocar um pedacinho, e ficar em cima do presidente ou só da diretoria, a coisa não acontece. É muita coisa para cuidar. Aqui o pessoal, às vezes, sempre comenta, essas flores, não existe pagamento por elas, nem para as campeãs. Você pode comentar sobre isso? Sim. A premiação é uma premiação... A gente procura dar um prêmio bom, sabe? Mas sem não enumerar os em dinheiro. A gente procura dar alguma coisa que realmente vale a pena, o pessoal atrai as pessoas a trazerem as plantas. Por quê? Porque isso aqui é tudo voluntário. E as próprias pessoas das outras associações também são voluntárias. Então, o pessoal traz ao pouco, então a gente procura premiar, dar um prêmio bacaninha. Mas não em dinheiro. Porque realmente, nós não temos dinheiro para ficar dando. Infelizmente, a sociedade não tem essa condição financeira para você distribuir prêmios em dinheiro. Então, são prêmios bons, mas não em dinheiro. A participação do pessoal é realmente pelo amor à orquidofilia, pelo companheirismo que a gente tem durante todo o ano. Então, você tem as outras associações, onde nós vamos lá e agora o pessoal vem para cá e a gente trabalha basicamente nisso. É no companheirismo e no amor pelas orquídeas. Porque é o auge. Isso aqui, a exposição de orquídeas, é o auge do trabalho do ano. Então, toda as associações têm o seu calendário de exposição já pré-definido durante o ano e é onde todos os associados se reúnem e dão o amor por aquilo. Então, isso aqui é o nosso, como vamos dizer assim, o nosso up da exposição do ano. final do saco. aí você vai uma a uma? é, porque se molhar com uma vez é como um sozor. e aí você vai um sozor. E aí você vai um sozor. Se inscreva no canal Se inscreva no canal